E aí, gente! Como vocês estão? Eu tô sentada num puff aqui Esse puff do meu irmão faz barulho, tá? Então não tô perdendo, tá? Só pra vocês saberem Hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho sobre posar Algumas dicas, alguns truques, alguns aprendizados que eu tive ao longo da minha carreira E são dicas assim... parece boba, mas faz muita diferença no final, tá? Então o que eu vou contar aqui é o que realmente funciona pra mim E que eu descobri por mim mesma A coisa mais importante que tem pra você tirar qualquer tipo de foto Mesmo que você não seja modelo, é você ter uma intenção A intenção, no seu olhar, vai mostrar tudo Não adianta você ter a luz perfeita, você ter o melhor fotógrafo, você ter a melhor stylist Se você não estiver conectado com o que a equipe quer naquela hora E se você não souber o que você tá fazendo naquela hora A coisa mais importante, se você for modelo e estiver chegando num chute, é a comunicação Você perguntar pro cliente, ah, sobre o que é o trabalho hoje Pede pra ver o mood board, que é o quadro com todas as referências e inspirações Pra aquele determinado ensaio É muito importante você ter aquela base da história por trás Porque, querendo ou não, você tá ali sendo um personagem, né? Então pra você transmitir aquilo, você precisa ter pelo menos ideia do que você tá fazendo E mesmo que você esteja fazendo uma coisa super simples, a intenção no olhar diz tudo O olhar blank não funciona Não sei se vocês já ouviram falar aquela frase que demorou muuuuito pra eu entender o que significa Que é sorrir com os olhos O que é sorrir com os olhos? Como eu sorrio com os olhos? Essa é uma pergunta que eu sempre me fiz, eu não consegui entender E a resposta é muito simples É você ter um sentimento bom Sabe? É aquela coisa, você tá triste, você tá preocupado Se a foto vai ser boa ou não, que é muito comum Eu já passei por isso várias vezes É aquilo que você vai passar na foto Então tenta, assim, respirar um pouquinho E conectar com aquilo que você tá fazendo naquele momento Estar presente ali, ser real, faz muita diferença Ser real faz muita diferença Se você às vezes precisa gritar no chute pra vir a emoção, grita, entendeu? Dança, pula, posar, atuar É muito de se expressar, então não tenha medo de se expressar Não tenha medo do feio Feio pode ser legal, entendeu? O que é feio, gente? O que é bonito, entendeu? Não existe, é tudo ponto de vista Não tenha medo de ficar estranho, não tenha medo de ficar esquisito Às vezes a gente tem medo de ser estranho, mas às vezes o estranho fica tão legal Eu já tive tanta foto, assim, que eu fiz coisas estranhas e ficaram legais Eu acho que o legal da fotografia é a composição da foto A composição da foto, o lugar que você tá, a luz E você brincar com ângulos, movimentos É muito legal Uma coisa importante também é você conhecer os seus ângulos Conhecer o que te favorece e o que não te favorece Usar selfie Aliás, a última selfie que eu postei Muita gente me perguntou que câmera que eu usei Que ficou maravilhosa a qualidade E eu agri, entendeu? Eu usei esse celular da Xiaomi Que eles acabaram de lançar e eu tava testando a câmera Eu testei muito a câmera essa última semana Então nesse vídeo aqui vai ter vários takes que eu tirei com esse celular aqui Que a câmera é super legal Inclusive tem vários tools legais que a gente também tá testando, né? Porque a gente ama essas coisas Você não vai gostar de muita selfie Então o que você vai fazer com essas selfies que você não gosta? Você vai estudar e ver o que você não tá gostando ali naquela selfie De repente é uma intenção no olhar, de repente é uma viradinha no rosto De repente é a luz, sabe? Então você se conhecer Ai gente, tem uma vespa aqui Meu Deus do céu Então é uma jornada de autoconhecimento sim, tá? Quando você chegar no chute você vai saber qual lado que você quer Qual o seu lado mais fotogênico Você já se conhece, já chega ali com outro, sabe? É um outro nível, você já sabe o que você quer Já sabe o que você vai fazer, entendeu? Porque pose é uma coisa muito assim de feeling Então você tá no confortável, você já tá fazendo tudo isso que a gente falou até agora Você começa fazendo movimentos sutis Acredita, movimentos sutis fazem muita diferença, tá? Uma quebrada no quadril, uma jogada na perna Tu coloca a mão na cintura, coloca a mão perto do rosto, mexe no cabelo Olha pra um lado, olha pro outro Uma mão que você mexe já faz muita diferença Uma coisa importante falando em mãos É aquela coisa de ficar tenso Quando você tá tenso, ou... Nem precisa estar tenso, às vezes a mão Normal, assim, quando a gente tá fotografando, fica meio duro Então uma coisa pra prestar atenção, que muda muito a foto É saber que as tuas mãos estão assim, sabe? Tipo, mais leves, mais com os dedos separados Manter uma separação entre os braços, as pernas do teu corpo Não tem como separar a perna do corpo, né? Não sei o que é isso que eu falei, esquece, deleta Manter um espaço entre as duas pernas e entre os braços do corpo É muito interessante também pra você ter aquela floating, sabe? Aquela coisa do movimento O movimento é uma coisa muito legal pra foto E que funciona muito bem Uma coisa que me ajuda, que eu faço muito É o jeito que eu fotografo É essa coisa meio... O movimento contínuo, sabe? Meio dança, se você for pensar Mas não dança, tipo... Uma dança assim, movimentos que... Que continuam, mas é muito difícil eu fazer esse vídeo sem começar a mexer aqui Às vezes o que eu gosto também é de tentar... Isso parece meio louco Mas me ver através da lente do fotógrafo Então eu já tô ali com a história e me imaginando Tô no meu mundo imaginário aqui E eu vou posando de acordo com aquilo Estando confortável, estando presente, sendo real Uma coisa que é muito legal pra você ter mais liberdade É você ter tools Você brincar com a roupa que você tá Ou com o acessório que você tem Então fica uma coisa assim... Você não simplesmente tá lá e fala Ai, o que eu faço com a minha mão agora? Às vezes acontece isso Então assim... Tem bolso, colocar a mão no bolso Tem o blazer Mexe com o blazer Com a manga Mexe aqui, abre o blazer, fecha Pega na gola Brinca com a gola perto do rosto Se você tem alguma... Algum capuz Você brinca com o capuz Ou algum chapéu Ou óculos Você usar o espaço O que você tá vestindo O que você tem nas mãos Alguns acessórios fazem muita diferença Faz você estar presente mesmo, sabe? Ver tudo que você tem ao teu redor O que você tem em você Você tá às vezes chegando no chute Você tá num dia corrido Você não tá no teu melhor humor Mas você vai chegar ali e você vai esquecer de tudo aquilo Você vai entrar no seu personagem Não ter medo Porque se você tiver medo Isso vai transparecer na sua foto Uma coisa que sempre acontecia comigo Eu não entendi É quando os fotógrafos falavam pra eu relaxar meu olhar Ou relaxar a boca E isso realmente acontece A gente às vezes fica tão ali preso naquele personagem Fazendo a mesma coisa A mesma foto durante oito horas Vai chegar o momento que a gente vai ficar tenso Então a cara vai ficar tensa A boca às vezes fica pendurada O olho fica meio fechado Então assim, a comunicação é muito importante Não tenha medo de falar Gente, preciso de cinco minutos aí Às vezes começa a crimejar o olho Tenta luz forte na sua cara Então assim, quando você não tá no set Isso não é um problema Porque você faz ali no seu tempo e tal Mas quando você tá no set É importante a comunicação A maioria das vezes no set eles vão falar Ah Luisa, você tá meio brava Você tá meio brava Vamos dar um break aqui né Pra você voltar Vamos almoçar às vezes né Às vezes é comida Às vezes é fome, entendeu Então assim, entenda quando você tá ficando meio Ai meu Deus, eu preciso Faz uma massagem facial, entendeu Fecha o olho Uma coisa que eu faço muito durante o chute Quando eles estão ali ajeitando a câmera Eu olho pra sombra Ou fecho meu olho Faço umas caretas assim ó Vocês vão provavelmente dar risada disso Mas funciona muito pra relaxar os músculos Isso ajuda muito, tá? Vai relaxar Respira Gente, é sério Essas coisas parecem boas Mas fazem muita diferença, tá? Não vai continuar a tua boca presa Teu olho assim, entendeu? Então é importante sim falar disso Vai ter horas que vai ficar engraçado Que não vai ficar nada a ver Mas não tem problema Como tudo na vida né O que não agrega Não tem nada que não agrega Se não ficar bom Pelo menos você vai aprender, entendeu? Talvez num outro ângulo fique bom Talvez com uma outra luz fique bom Então é legal você brincar com isso, sabe? É assim que a gente vai se conhecendo Tendo noção do que a gente gosta Que a gente não gosta A pose que nos favorece Espero que vocês se divirtam muito A partir de agora fazendo fotos Porque é uma coisa muito legal É uma maneira de se expressar Brincar com a luz Brincar com o humor Brincar com o personagem Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma E se vocês praticarem alguma coisa aqui Que eu falei aqui Me contem Eu quero saber Um beijo E até a próxima Tchau